Ah, é a Samara, velho. E ela tá de... Ah, eu já vou pôr lá a minha bevezinha. Minha fitinha. Se ela tá de mortal, então... Muito provavelmente ela vai tá de... Do coiso lá. Seu nome? Qual que é o nome? Não sei. O dos três ganchos lá, que aí fica exposto. Três ganchos e aí fica exposto? É. Que eu usava quando eu ficava de reggae. Ah, tá. The War of Hope. É, esse daí. Bom, ela tem algum totem mesmo. Só que talvez não seja esse. Se eu tivesse com o perco da Jill. É, o Félix não tá. Ela tem Blood Favour. E tranca as palets quando ela tá em Chase. Ah, então é esse daí. O Top. Nossa! Ela pegou o Félix também. Meu Deus. Ela pegou o Félix também. Só que o Félix tá indo pra palet, ao invés de estar se curando. Talvez se ele vier pra cá eu consiga. O Sheep não tá na palet, não. Ah, ele tá tentando chegar na palet. Ela não tá indo nele ainda. Cara, nossa, ela me achou. Ela tá atrás dele agora. Ah, não dá pra virar a palet. Que ódio, velho. Que triste, mano. Eu cheguei na palet e não deu pra virar por causa do Perk dela. Ah, tá muito raro usar esse Perk, mas quando usa. É. Eu vou se lopando no gancho. Tô indo longe já. Mas ela continuou. Pronto, eu dei o body block. Ah, mas ela tá tonelando. Ah, sério, cara? Coitado, mano. Tá atrás do menino. Ah, e achei um totem apagado. Que bosta. Nossa, coitado, mano. Nossa. Não vi onde ele... Ah, agora eu tô vendo. Saiu aqui em cima. É. Meu Deus. O que que foi isso? Meu Deus, eu dei de cara com ela. Tem querer. Ué. Vou cair também. É, trolei agora. Mas tô sem querer. Ela vai pegar ele primeiro? É. Vai. Acho que vai dar pra se acabar o gen, pelo menos. Aham, vai. Ó, se me levantar eu tenho o Soul Guard. Vou tentar. Acho que o menino vai tentar me levantar. Ih, ele tava fazendo te bag pra ela. Ai, não deu. Ah, bem na hora que eu cheguei, velho. Ele caiu do ombro? Aham. Não queria que ela tivesse me batido, mano. Só queria dar o bait. Deixa eu curar você. Você precisa de cura, filho. Isso. Chutou o gerador. O cara tentando me curar e aí... Eu amo quando isso acontece. Ele começou a se curar? Não, ele ficou clicando no gerador. Tipo, ele dava as costas pro gerador. E clicava. Daí dava as costas e clicava. Ah, hoje... Ah, ela tá vindo ali. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Corre. Ué, ela saiu? Ah, não. Ela foi atrás de você. Ela foi atrás de você. Opa. Ai, não deu tempo. Ah, eu tenho um umbreakable ou qualquer coisa. Nossa, que alimina. Eu achei que eu ia cair nessa, velho. Na moral. Tô tentando ganhar tempo pra você levantar. Ai, não deu. Ah, eu tentei, pelo menos. Mano! Ah, não! Eu me prendi! Eu me prendi! Mas cai aí, cai aí. Cai aí, cai aí. Esse menino não conseguiu cair do colo. E aí, a gente não conseguiu cair. É que ela vai quebrar a porta. Ah, então... É, foi triste. Eu vou morrer. Mentira que ninguém tá indo aí. Caraca, eles estão mó longe. Nossa! Você ouviu? Eu tô vendo sua aura. Ele pegou o menino. Mano, eu acho que se você me tirar, a gente vai ficar preso aqui, hein? Corre. Sai, 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 sai. Sai! Ela nem tá vindo. Vai saber, mano. Tô escutando. Nem tá vindo. Ela não tá vindo. Confia. Confia que ela não tá vindo, mano. Ai, achei que ela ia dar a volta. Não, pelo menos você não tem nenhum gancho. Nossa, quatro gerador ainda. Já era. Ah, não. O cara explodiu ainda, velho. Obrigado. Vixe, imagina o seu off-the-record, meu. Ai, já era. Vixe, meu. Você tá com dois ganchos, mano. Bom, não sei o que a gente vai fazer nessa partida. Porque fazer três geradores vai ser impossível. E a quente, só se a quente lupar. Vamos fazer ponto, ó. Eu fiquei aqui de cima, tá marcado que ele já vou. Tá, vamos fazer ele, então. Ah, eu vou tirar o déjà-vô e vou colocar o da Jill. Dos totems. Eu amo que você fica o piano tocando, porque tem um... Cuidado! Cuidado! Vamos. Nossa, ela foi atrás de você. Bold. Eu também gosto do piano tocando no bar. Então, mas eu ia falar que eu jogava as homens, né, lá do Call of Duty. E lá tinha um mapa velho, eu acho também, que tem um piano, um bar. E o piano também está tocando. Que legal. É tudo. Vai me dar nostalgia. Você não vai me dar uma olhada. E aí, o rap, onde ela foi? Nossa, eu voltei pro gerador que comecei no começo da partida. E ela não chutou. Qual? Aqui no fundo do mapa. Ah. Ela veio aqui me dar oi. Agora, com certeza, ela vai chitar. Amei. Por que a televisão? É essa aqui que ela está spawnando, mano? Amei. Morri. Amei. A Kate tem provas de adrenalina. A janela da oportunidade. E aquele lá de tomar a tapa do killer e sai correndo muito rápido. Ah, sei. Era isso daí o meu coiso. Tá, vou tentar acabar ele. Acabei minha homenagem. Mas aqui é Dead Zone, mano. Ela subiu a escada, tô morto. É, que nem eu. Se você quiser ganhar ponto de totem, lá na caixa d'água tem um totem aceso. Quê? Caraca, ela apareceu do nada. Nossa. Apaga-se. Amo. Amo. E se chorar é vítima. Cadê ela? Ai, meu Deus. Você tinha perdido já. E se engolir é braba. E se gritar é doida. Vai. Ela tá pegando o blood de longe. Mano. Nossa. Se você tivesse adorando a minha cara. Olha a Kate no gerador. Meu Deus. Bloqueia. Ela vindo com os ombros tudo torto. Agora desbloqueou. É muito rápido. Ai. Nossa, cara. Acho que você tem colocado a Nalina na sua build, viu? Eu tenho muito medo de salva. Nossa. Nossa, estressada agora. Teria mesmo, hein? Pelo menos a Kate vai escapar. Eu acho, né? Não sei. Ué, ela tá do lado de fora. E ela não tá do lado de fora. Acho que ela vai tentar ir devagar. Onde que tá a outra? Não vi. Mas ela tá no final. Não vi. Não vi. Você não tem esse parque de tomar o hit e sair correndo loucamente? Mano, eu ainda não entendi que parque é esse. Tipo, você toma o hit e você sai correndo tipo o Adrenalina. Mano. Entendeu? Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, achei que ia dar tempo. Como eu te correr, mano? Ah, Kate embaixo do gancho. Bom, quase que ela conseguiu escapar. Nossa, a Hatch! Eu escutei a Hatch abrir. Sério? Não ouvi. Foi embaixo de você? Eu acho que foi, mano. Eu escutei. É que não dá pra ver, né? Você só escuta. Triste. Ué.